Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas às práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, Temperatura. A temperatura é uma medida estatística do nível de agitação entre moléculas, relacionando com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou moléculas. Em física, a temperatura está relacionada com a energia interna do sistema termodinâmico. O grau de calor existe na atmosfera e é o que vai determinar a sua temperatura por meio de um termômetro. Os termômetros apresentam diferentes tipos de escala, mas o mais usado é o Celsius. A temperatura absorve o calor proveniente das radiações solares. O aquecimento do planeta ocorre por radiação direta, quando o Sol aquece o ar, e por reflexão, quando o Sol aquece a superfície terrestre, que reaquece o ar. Quando o céu se encontra sem nuvens, o potencial térmico de aquecimento é dissipar-se na atmosfera. A atmosfera, por sua vez, é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida da Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio de retenção de calor, que é o efeito estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. Visto do espaço, o planeta Terra aparece como uma esfera de uma coloração azul brilhante. Este efeito cromático é produzido pela dispersão da luz solar sobre a atmosfera, e que é existente também em outros planetas do sistema solar, que dotam a atmosfera. Com isso, este é um dos fatores que explicam a grande amplitude térmica nas áreas de deserto. Durante o dia, o calor atinge 50 graus. A noite chega a cair a 0 graus, em uma região que apresenta concentração de nuvens. O valor emitido pelo Sol é absorvido pela Terra e reemitido para a atmosfera, provocando a manutenção do aquecimento da superfície terrestre. Esse fenômeno chama-se de efeito estufa. A irradiação depende também do abeldo, índice de reflexão da energia solar, definido pela cobertura da superfície. Uma superfície clara tem baixa absorção de calor e abeldo elevando, ou seja, menos energia absorvida e irradiada de volta. Nos desertos fica retido muito menos calor do que uma floresta tropical, com seus tons de verde escuro. Por isso, a temperatura em um ambiente desértico oscila tanto entre o dia, muito quente, e a noite costuma ser muito fria. Muito mais fria. A composição geográfica de cada lugar interfere na temperatura na atmosfera. A quantidade de energia solar que chega à Terra chama-se de insolação. Como a superfície terrestre é curva, dependendo da latitude, a insolação vai se distribuindo. Por suas áreas, cada vez maior, assim como a maior quantidade de energia solar refletida de volta ao espaço. Nas proximidades do Equador, a absorção da insolação é maior que a reflexão da energia solar de volta ao espaço. Como a gente pode ver na área do Equador, a insolação é bem maior. A energia absorvida pela atmosfera aquece as superfícies continentais e ocidentais, resultando em temperaturas elevadas. Consequentemente, as temperaturas nas regiões da Terra diminuem conforme essas estão mais próximas dos polos. Como a gente pode ver, quanto mais próxima do polo norte ou do polo sul, a temperatura vai diminuindo, vai ficando mais frio. Outro dado importante que acontece em um tipo climático é a variação anual da temperatura. A diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio ao longo de um ano vai determinar a amplitude térmica anual. Nas regiões equatoriais, por exemplo, as temperaturas são elevadas e praticamente constantes com médias anuais entre 24 graus e 29 graus. Com chuvas abundantes durante o ano inteiro. As regiões tropicais apresentam estações secas bem definidas, ainda que também mantêm temperaturas bastante elevadas, com médias anuais superior a 20 graus. A amplitude térmica anual é normalmente inferior a 2 graus nas regiões de clima equatorial. Nas regiões de clima tropical é de 5 graus a 8 graus. E aí, por causa disso que tem as estações do ano, que são chamadas as estações do ano, as quatro subdivisões do ano baseadas nos padrões climáticos. São elas a primavera, o verão, o outono e o inverno. As estações do ano ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol, podendo dizer então que as estações são ocasionadas pelo eixo de rotação da Terra, juntante com o movimento da mesma em torno do Sol, que dura um ano e recebe o nome de translação. Então, a primavera, ela se inicia após o inverno, aproximadamente do dia 20 de março no hemisfério norte, 23 de setembro no hemisfério sul, e seu sucessor é o verão, que termina por volta do dia 21 de junho no hemisfério norte e dia 21 de dezembro no hemisfério sul. A principal característica da primavera é o reflorestamento da flora e da fauna terrestre. Depois, a gente vem com o verão, que se inicia entre o dia 21 de dezembro no hemisfério sul, não, no hemisfério norte, dia 21 de junho no hemisfério sul, e dia 21 de dezembro no hemisfério norte. E seu sucessor é o outono, que aproximadamente começa no dia 23 de setembro no norte e dia 21 de março no sul, que é a temperatura permanece elevada e seus dias são mais longos. Logo após, vem o outono, que no norte, ele começa por volta do dia 23 de setembro, e no sul, ele começa lá para o dia 22 de março, que logo depois vem o inverno novamente, e começa no dia 21 de dezembro. No norte e no sul, ele começa no dia 20 de junho. Na estação, os dias ficam mais curtos e mais frescos, as folhas e frutas já estão maduras e começam a cair, o jardim, o parque, ficam cobertas de folhas, tudo para o outro lado. E depois vem o inverno, que se inicia logo após o outono. Normalmente, no norte, ele começa por volta do dia 21 de dezembro, e no sul, no dia 21 de junho. Logo depois volta a primavera, que a principal característica do inverno é a queda da temperatura, podendo variar de algumas regiões bem abaixo de zero graus, até mesmo no Brasil. Obrigado por assistir, se inscreva no nosso canal, nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, deixe no nosso comentário, que eu faço uma aula especial para responder a sua dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.